Você se pergunta, vale a pena fazer enxavar de bebê nos Estados Unidos com dólar alto? Nesse vídeo eu vou te falar o porquê que vale a pena. Eu sou a Lori Bufara, da Momis Concierge. A Momis Concierge é uma empresa de enxoval de bebê aqui nos Estados Unidos, onde a gente faz toda a assessoria, a consultoria no seu enxoval. Vai te falar o que vale mais a pena, o que não vale, fazer a lista personalizada, indicar as lojas, o que deve comprar em cada loja. Então, gente, o nosso foco é sempre fazer um show super completo, comprar coisas que você realmente vai usar e economizando. E por falar em economia, eu recebo muita essa pergunta, Lori, com dólar alto, vale a pena fazer as compras aí nos Estados Unidos? E eu vou te falar que vale a pena. E vou te mostrar aqui com os números que eu fiz, uma tabela. Vou colocar aqui embaixo na descrição, para depois você ver a tabela, os números que eu usei, para te falar por A mais B que vale a pena. Hoje em dia, a gente está fazendo um enxoval também à distância. Então, assim, óbvio que um dólar que está um pouco mais alto, não são 100% dos itens que a gente acaba comprando nos Estados Unidos. Alguns a gente compra no Brasil. Mas aí vai do nosso know-how indicar para o cliente que vale mais a pena ou não. Mas vamos lá, separei 10 itens para mostrar para vocês a diferença de preço do Brasil para os Estados Unidos. Primeiro item. Eu separei um brinquedinho da Skip Hop, que a gente sempre compra um enxoval, para pendurar no carrinho, eles são fofos, tem mordedor, as mamães adoram. Aqui nos Estados Unidos, a gente paga R$ 87,00 nesse bichinho. Lembrando que eu estou fazendo a cotação ao dólar R$ 5,80, tá? No Brasil, a gente encontra o mesmo ursinho por R$ 188,00. Então, nós estamos falando uma diferença de R$ 101,00. Isso comparando o preço sem desconto, tá? Que aí vai dar 53%. Então, nesse bichinho, a gente tem 53% de diferença de preço dos Estados Unidos para o Brasil. Se eu levasse em consideração com o desconto que a Mamas Concierge consegue, e associando com promoções online também que a gente encontra, essa diferença fica com 72%. Então, imagina, um item, 72%. Segundo item. Garrafinha Termos. Garrafinha Termos também é um item que a gente sempre compra no enxoval. Ele serve para manter a temperatura da comida tanto quente quanto para o frio. Uma coisa fantástica. Aqui nos Estados Unidos, a gente vai gastar, você vai pagar R$ 92,00. Aí no Brasil, custa R$ 227,00. Então, a gente está falando de uma economia de 59% que você faz comprando aqui, e de 66% se você usar os nossos descontos exclusivos da Mamas Concierge. Bastante, né? Vamos lá, terceiro item, que é um item também que as mamães amam. Que é uma lancheirinha de colocar papinha, comidinha do bebê térmica. Elas amam o Skip Hop. O Skip Hop é uma marca super famosa que as brasileiras amam. É super fofo, os bichinhos, eu adoro. Então, ela aqui, custa R$ 14,00, né? Então, você pagaria R$ 81,20. Aí no Brasil, a gente encontra por R$ 149,00. É uma diferença de 45%. Se a gente usar os descontos da Mamas, fica a diferença com 56%. Quarto item, que é um carrinho que... Sim, que eu falo que é o carrinho da vez, né? Que está fazendo um super sucesso. Já gravei um vídeo sobre o Silver Cross Jet. Vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem a resenha do novo modelo. Então, eu peguei aqui um modelo anterior, do modelo 2019. O preço normal dele é R$ 400,00, né? Então, em real, daria R$ 2.314,00. Hoje em dia, e no Brasil, ele está R$ 4.750,00. Então, de dois para quatro. Se a gente pegar ele com o desconto, que ele está na promoção agora, ele sai por R$ 262,00. E aí a diferença de preço ficaria 51% se a gente não comprasse na promoção e 68% se você comprasse na promoção e com a Mamas com Sede, que tem um desconto extra. Viu a diferença? Então, vamos lá. A gente está no quarto item. Agora, o quinto item é um patinete que eu separei, que também faz muito sucesso no Choval de 1 a 3 anos. Que é um patinete da Skip Hop, super fofo. Ele tem várias fases para o bebê. Aqui nos Estados Unidos, você vai pagar R$ 348,00. No Brasil, ele está custando R$ 939,00, que é uma diferença de R$ 678,00, que dá 63% nesse produto. Se aplicando os nossos descontos e usando a promoção que está no site, a diferença é de 72% de economia. Sexto item é uma bolsa térmica para você usar na cólica do bebê. Então, você coloca em volta do bebê, chama Happy Tummy. Faz super sucesso também, tem umas ervinhas que ajudam a levar na cólica, deixam o bebê mais calmo. Aqui nos Estados Unidos, custa R$ 20,00, que vai dar R$ 115,00. Aí nos Estados Unidos, a gente vai comprar por R$ 200,00, R$ 199,00. Então, a gente está falando de uma economia aqui de 41%, se aplicado os descontos da MAMIS, 53% de economia. Outro item que todo mundo compra é body da Carters. A Carters é uma marca super famosa de roupas. Inclusive, eu fiz um vídeo completo sobre o que tem que ter na lista de roupas. Vou deixar aqui também para vocês assistirem. E a Carters é uma marca que tem um ótimo custo-benefício. Então, eu separei aqui um kit de body com quatro unidades. E custa R$ 15,00 o valor normal que a gente paga, que daria R$ 87,00 no dólar, assim que R$ 80,00. No Brasil, vende-se por R$ 150,00. Então, a gente está falando de uma diferença de 41%. Se a gente pegar, fiz outra simulação, usando um desconto online, mais o desconto da MAMIS com o Sérgio, dá uma economia de 75%. Então, é muita diferença. Roupinhas, eu sempre falo, a diferença é gritante. Produtos, a gente tem que ver, a gente faz o cálculo, a gente vê o que vale a pena. Óbvio, depende da cotação. Mais roupinhas, dificilmente o Brasil vai ser mais barato. Outro item que todo mundo gosta é que está... Antigamente, comprava muito a mamadeira Vente, que é uma mamadeira excelente, gosto muito, mas tem mamadeiras mais modernas hoje em dia. Essa aqui da foto é a Como Tomo, que é uma mamadeira inteira de silicone. Ela não quebra, não risca, não pega cheiro. Fantástica. Aqui nos Estados Unidos, a gente comprou duas por 24 dólares, que daria 139 reais. No Brasil, as duas custam 310 reais. Então, a gente está falando uma diferença de 169 reais do Brasil para os Estados Unidos, que dá 55%. Aplicando os descontos da MAMIS, dá uma diferença de 62%. Um item também que as mamães amam comprar aqui, também adoro, é a pomada de assadura A mais D. É uma pomada de prevenção, então você vai passar em toda a troca de fraldas. É uma pomada transparente, que é fácil de limpar. Os ingredientes são super naturais, então não vai dar uma reação alérgica no seu bebê. Então, as mamães amam comprar aqui. Aqui a gente paga, vai arredondando, 70 reais num pote. No Brasil, você encontra por 150 reais, que vai dar uma diferença de 53% no pote da pomada. E imagina que é um pote, a gente compra geralmente três potes. Então, já multiplica a diferença para você ver quanto que vai dar. Se aplicar os descontos da MAMIS, a gente está falando de 65% de economia. E por último, não podia deixar, um bebê conforto. Separei aqui o da Cybex, que é um modelo que vende no Brasil. Inclusive, acabei de fazer um vídeo completo da Cybex, das cadeirinhas e dos carrinhos. Vou deixar linkado aqui para vocês assistirem também, entender quais são as diferenças, os modelos e por que ela faz tanto sucesso. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente vai pagar nesse modelo, que é o Cloud Q Plus, 349 dólares. Que dá 2.024 reais. No Brasil, você vai encontrar por 3.298 reais. Dá uma diferença de 1.273 reais. Que dá, calculando em porcentagem, 38% de economia. Se a gente aplicar o desconto que eu consigo online, mais o desconto da marca, a gente tem uma diferença de 56%. Vocês viram a diferença? Eu separei 10 itens, 10 itens que a gente acaba sempre comprando no enxoval. Somando todos esses itens, a gente está falando de uma economia de 5.000 reais, sem você contratar a Mamas com o Sérgio. Ou uma economia de 6.642 reais, contratando a Mamas com o Sérgio, que tem descontos exclusivos. Então, assim, em 10 itens, a gente está falando de uma economia de mais de 6.000 reais. Então, imagina um enxoval inteiro. Por isso que eu falo que vale a pena. Outra coisa que aqui a gente encontra mais é variedade. Variedade de carrinho, de bebê conforto, de roupas, de roupas orgânicas, roupas de algodão diferenciado. Inclusive, fiz um vídeo sobre melhores tipos de tecidos para o bebê. Também vou ligar aqui em cima para vocês assistirem. A variedade é muito boa e o preço é excelente. Então, assim, sim, provei com números que vale a pena fazer um enxoval nos Estados Unidos. Sempre ressalto, com planejamento. Então, se você puder, pesquisa sobre uma consultoria. A Mamas com o Sérgio está no mercado há 8 anos. Já ajudamos mais de 5.000 mamães a comprar um enxoval completo, a economizar. Então, assim, contratando uma pessoa no shopping, vai ser ainda mais barato o seu enxoval. Se você quiser saber mais sobre o nosso serviço, vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso site, em todas as informações. E quero saber de vocês. Você fez o enxoval nos Estados Unidos? Quem já fez? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Tenha uma amiga grávida, envia esse vídeo para ela, que tenho certeza que vai ajudar. Se inscreva no canal para sempre receber a notificação de um canal novo. Um canal novo não, um vídeo novo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho